O que é maravilhoso? Jesus disse, estes sinais seguirão os que crerem. Então vamos entender isso aqui. Falamos sobre transformação, sobre a nova natureza. Falamos como essa nova natureza da capacidade de usar o poder do amor. E essa nova natureza te coloca em uma posição e te dá uma identidade com uma nova autoridade. E esta autoridade vem porque Jesus está sentado à direita e porque Jesus te representa diante do Pai. E você representa Jesus aqui na Terra. Ok? Então agora Jesus disse que tudo aquilo que Ele pode fazer nós podemos fazer. O que a Bíblia está dizendo? É que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos ele habita em nós. Ele diz essa passagem Ele diz essa passagem não é senhor? Então há um poder sobrenatural para a nossa vida cristã o verdadeiro cristianismo ele traz verdadeira transformação em seu caráter ele vai trazer uma transformação em seu caráter os seus dons vão fazer você atravessar as portas mas somente o seu caráter pode fazer você permanecer na bênção então essa transformação com a transformação podemos amar como Jesus ama um amor incondicional e radical e depois nós vamos para a autoridade porque Jesus está sentado à direita porque Jesus está sentado à direita Ele disse estes sinais seguirão aqueles que creem você crê? Jesus disse estes sinais seguirão a vocês adolescentes os adolescentes não é seguir o David não é seguir o pastor e o Pedro os sinais vão seguir só o pastor e o Pedro todos que creem você 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 os sinais seguirão todos que creem você também irmão ele também meu amigo vai seguir a todos que creem olha para sua mão eu quero que você diga comigo diga assim essas mãos diga com vontade essas mãos são mãos que curam essas mãos são mãos que curam Deus quer usar as suas mãos para curar os enfermos Deus quer usar a sua autoridade que está em você para expulsar os demônios Deus te encheu com o seu espírito o poder do sobrenatural está com você Jesus já prometeu Jesus já nos deu Jesus já nos deu Jesus já nos deu só precisa dar fé para liberar o poder eu estava no hotel hoje Pedro levou o Lenny para Nova York o Lenny fica de pé esse é meu amigo que veio comigo o Lenny parece na mesma mas ele é legal o Lenny nunca tinha estado em Nova York ele já tinha visto pelos filmes mas foi pela primeira vez hoje eu fico em Nova York eu me ensino várias vezes mas ele tinha muita coisa para fazer eu estava trabalhando no novo trabalho que nós falamos eu estava trabalhando com o arquiteto eu estava trabalhando com o arquiteto sobre todos os detalhes mas o Lenny foi para Nova York o Pedro levou ele lá então eu eu fiquei no hotel e fui comer foi muito engraçado você vai gostar então eu fui comer e eu estava sentado e eu não gosto de eu não gosto de jeito nenhum de comer sozinho mesmo quando eu vim aqui para comer o Lenny não tem que esperar um lugar para ir sentar eu falo ao Pedro vem sentar comigo eu não gosto de comer eu não gosto de comer sozinho eu não gosto de comer sozinho mas então o Lenny estava em Nova York o Pedro estava com ele eu não vou sentar com quem eu não conheço eu vou pensar que estou doido então eu sentei e eu queria levantar o mais rápido possível então ele disse para o garçom eu falei vem aqui eu quero isso eu bebo água mas eu quero sair daqui rápido ele disse ok mas demorou muito mas demorou muito do mesmo jeito do mesmo jeito então eu comi terminei e chamei de novo eu falei melhor eu já terminei de comer e eu sempre fui ensinado de ser uma bênção para as pessoas eu sei que agora está um pouco difícil para todo mundo mas tem uma coisa que eu sempre vou fazer é deixar um bom tip eu sempre vou dar uma boa bojeta eu sempre vou dar uma boa bojeta eu sempre vou dar uma boa bojeta porque tinha uma senhora muito bondosa que fazia parte do meu ministério e sua nome era Cat 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 nice name uma pessoa maravilhosa uma pessoa maravilhosa e ela já passou para o Senhor alguns anos atrás a senhora mais doce que você poderia ter conhecido ela sempre sentava para falar comigo e ela investiu muito no meu ministério mais do que isso era uma amiga da nossa família ela sempre falava comigo vem aqui senta aqui e ela me dava uma oferta para o meu ministério e ela ia me ensinar alguma coisa sobre dar e ela disse assim ela disse você sempre tem um bom bojeta para o garçom porque foi feita uma pesquisa e eles descobriram que por muitos restaurantes eles não gostam das pessoas que vão no domingo de manhã porque é gente que vem da igreja porque é gente que vem da igreja eles são enjoados são grossos eles são enjoados então o tipo mais pequenininho que pode então ela disse Jesus disse vão te conhecer pelos seus frutos e o garçom vai te conhecer pela tua gorjeta é uma gorjeta de crente então desde isso eu sempre dou uma boa gorjeta então já sabia na minha mente que mesmo que ele estava muito devagar mas ele tinha uma boa atitude eu falei eu vou dar uma boa gorjeta para ele então ele vem e me enviar e eu falei posso ter a conta vem e coloca a conta ali e eu sei eu só precisava ter do troco ele não me entendeu ele não sabia ele não sabia se eu falei eu preciso de troco ou se eu disse fica com o troco mas o troco era só 2 dólares então ele pensou que eu disse fica com o troco como que fosse a gorjeta dele ele ficou muito triste então ele falou ok